Oitinha é oitinha Dorendi kumena uivyeb jose Cinzaku ibagi gwa Koko amberey Por a uitima Oitinha chute uê oitinha Dorendi kumena uivyeb jose Cinzaku ibagi gwa Dorendi kumena uivyeb jose Ibiganibizotoavunze Kowandravizotuzatura Kubeira Ibiganibizotoavunze Tocaba tukushineko kubhaimu bish Não é que eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Se você quiser cair, o primeiro a gente está saindo, sentindo a minha casa, a minha casa, eu não tenho que sair. Eu não tenho que fazer isso, mas eu não tenho que iria a fazer isso. Eu vou deixar você dar uma pergunta aqui de qualquer momento, mas, se não é, eu vou fazer isso, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou fazer isso. Eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, as pessoas, eu vou falar aqui, as pessoas, como elas, eu vou falar, mas eu vou falar assim. Então, antes, A pessoa, Ai... 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 Tem... Tchau, 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 tchau e se inscreve no canal. Agora, nós falamos para o mundo. Olha aí, nós vamos ver, que nós falamos. Agora, vamos ver. Não, 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 não. Viva o choque! Já me disse de madame! Amém. 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 Boa noite. 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 Não é verdade, que eu vou dizer que o meu signo que vos falam mande. Mas a gente trabalha com os sininho, mas o meu sonho mande. O meu celular, o meu celular, o meu celular, como sua cara. Não sou o que alguém está falando. Você também não está falando. Com você, esse é o que vai fazer. Ninguém tem feito o meu filho, ela será que vai fazer. Quem vai falar fazer isso, eles estão fazendo isso, nós ficamos fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Os meus fatos são atuados e a casa estão fazendo isso. Quando eu pensei, meninas, tais querem passar50 anos! Não há muitos dias que tem que achar que é muito bom... Eu acho que vou ficar pelo amor. No mundo vai ficar mais fechado. Eu não sei se eu falar com alguém. Eu não vou falar de mim em everyday. Não tenho medo, eu não vou falar de mim. Porque eu não vou falar de mim. Eu vou falar de mim em mim. Eu não vou falar de mim. Eu não vou falar de mim. Eu entendi que vamos comparar com a平A e com a平A. Eu não vou falar de mim quando eu tô falando. Não vou me contar de mim. Eu não vou falar de mim. Não, 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 não. O que é isso? Não se lhe deixe com os papéis. Então, eu estou aqui, mas eu não acredito. Se você assista em um país que se inscreva no canal. É uma coisa que você assiste.